E hoje é um copinho de Brasília, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Também um povo de uma raça, que não tem medo de fumaça Que não se entrega não, só que é um copinho de Brasília, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Também um povo de uma raça, que não tem medo de fumaça Que não se entrega não, só que é um copinho de Brasília, desse Brasil que canta e é feliz Também um povo de uma raça, que não tem medo de fumaça Também um povo de uma raça, que não tem medo de fumaça Que não se entrega não, só que é um copinho de fumaça Que não se entrega não, só que é um copinho de fumaça Mas não é pra fazer dois minutos agora Nem tem medo de fumaça Obrigado.